Oi galera linda, como vai você? E com essa jogada de cabelo, eu vim aqui dar uma dica de que pra vocês? Cabelo, obviamente, né gente? Todo mundo tá aqui admirado com os meus cabelos, até eu mesmo, porque eu sempre tive cabelo curto, então eu nunca tive paciência de deixar cabelo grande, e nem tinha noção de que meu cabelo tinha essa relva tão bonita, que todo mundo fica perguntando o que é que se faz, o que é que se usa, o que é que se usa, o que é que se faz? Então eu resolvi trazer três dicas aqui pra você que quer manter o seu cabelo sempre lindo. Obviamente que eu não vou mentir que genética me ajuda bastante, não, não tem progressiva aqui no meu cabelo, e eu vou mostrar pra vocês quais são as coisas que normalmente eu faço com ele, e graças a Deus tem ajudado bastante a manter esse cabelo lindo e saudável. Eu tive uma queda muito grande depois que eu tive Covid, então eu precisei procurar fórmulas que não fossem tão pesadas pro meu cabelo, e alternativas que permitissem o meu cabelo crescer novamente de forma saudável. Para isso, algumas dicas desse vídeo vão ajudar vocês. Uma delas, primeiro, não vai pra cama com o cabelo molhado. Principalmente aqui nos Estados Unidos, acho que até no Brasil, muita gente normalmente tem ar-condicionado em casa e vai dormir com o cabelo úmido ou molhado. Essa mistura do cabelo molhado com o ar-condicionado acaba trazendo uma umidade excessiva pra o teu couro cabeludo, ocasionando a proliferação de bactérias e até mesmo fungos. Esses fungos e bactérias vão encontrar uma casinha muito legal chamada folículo capilar. E aí ele se deposita dentro do teu couro cabeludo e começa a derrubar os fios do seu cabelo. Então digamos que você tem um lindo couro cabeludo que cada folículo brota lá, sei lá, cinco fios de cabelo, vai começar a brotar dois, vai começar a brotar um, até ficar completamente morto por conta dessas bactérias e fungos. Então se você quer evitar isso de acontecer, não vai pra cama com o cabelo molhado. Com essa diquinha primeira, a gente tem que ir pra essa diquinha segunda. E como é que eu seco, Rafael, o meu cabelinho? Procura formas rápidas. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, secador é qualquer um, desde que você saiba manusear. Mas eu conheci este cara aqui. Sim, estou falando do Dyson. E esse aqui não é nem o mais tecnológico. Esse aqui é o primeirinho, aquele mais simplesinho. E ele opera mágicas. O fato de que esse secador tenha um jato bem forte e bem quente, facilita que o seu cabelo seque muito mais rápido. Ou seja, com muito menos dano. Yes! Porque quanto mais calor no seu cabelo, quanto mais calor no couro cabeludo, mais dano pra você. Então se você tem algo que possa potencializar esse processo de secar o seu cabelo, faça isso. Então o Dyson sei que não é muito baratinho, muito mais se for aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ainda está na mesma faixa de 300 e pouco, 400, 500 dólares. E vale a pena o investimento. Ele seca o cabelo, ele dá brilho. É tanto o vento soprando, que ao mesmo tempo que ele seca, ele já vai cuidando e deixando o seu cabelo muito bonito. Então no vídeo vocês vão ver mais ou menos eu fazendo essa secagem. Se meu cabelo estiver sem água, eu simplesmente lavei e deixei ele secar natural. Eu vou cuidar assim pra alinhar, 5 minutos, 8 minutos, meu cabelo está pronto. No mais, se meu cabelo ainda estiver meio molhado, eu pego a toalha e seco bastante com a toalha. E após secar com a toalha, 12 minutos, meu cabelo está esta relva linda que vos fala aqui. Então gente, vale a pena investir num secador. Que vai trazer todas essas funcionalidades e praticidade para o seu dia a dia de casa. Minha querida dona de casa que está agora escutando esse vídeo. E agora a terceira dica, qual é a, Rafael? Produtos para o seu cabelo. Eu tive uma queda muito grande, como falei, por conta do Covid. Então eu tive que procurar shampoo e condicionador que tivesse uma fórmula mais leve. Então deixa eu buscar esses carinhas aqui. Voltei, senhora doméstica. Estamos aqui com esses shampoos e condicionador. Esse shampoo e condicionador. Nessa linha chamada Vegamour. Que rima com glamour, que rima com amor, que rima com tudo que a gente pode... Não, não é isso. Voltando para o shampoo e condicionador. Eu fui comprar o meu shampoo normal de vida, um shampoo cheiroso, com fórmula light, sem muitos químicos, sem muitas coisas. E acabei sendo apresentado a esses carinhas aqui, lá na Sephora, no dia de hoje. Mas é isso. Comecei a usar esse shampoo hoje. Gostei muito do resultado. Dá uma sensação bem leve de cabelo limpo. Cheirinho bem leve, fórmulazinha também vegana, maravilhosa. E aí eu falo para vocês como é que meu cabelo reagiu no processo todo. Mas espero que vocês tenham gostado desses vídeos com essas três diquinhas para manter o cabelo de vocês lindo, limpo e sempre, sempre bem cuidado. Porque é muito importante ter uma cabeleira bonita. E eu estou muito feliz, satisfeito com o meu. Olha isso aqui. Olha esse balanço e esse movimento. Obrigado a vocês por esse vídeo. E vejo vocês nas próximas. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.